Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho certeza que sim. Sou o Arle Abreu do canal Costurando e Semeando com a Arle Abreu e passo mais uma vez para abençoar sua vida com técnicas de costura. E desde já abençoa sua vida também, ministrando sobre ela todas as sortes de bênçãos. Que o Senhor Jesus, ele possa derramar bênçãos sem medida sobre sua vida e colocar no seu coração a fé. Porque a palavra de Deus nos diz que ele é o autor e o consumador da fé. Então é nele, nele que temos fé. É ele quem deposita em nós essa fé, no qual ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A fé ela vem assim, ouvindo a palavra de Deus, lendo e meditando. Amém? Hoje eu vou passar para estar abençoando sua vida aí com uma técnica de costura. Tá bom? Esse vestido, né? No qual a gente vai fazer uma bainha, no qual muitas pessoas me perguntam. O Arley, ou até mesmo se pergunta. Eu não vejo galoneira na alfaiataria, no ateliê. Como que ele faz para fazer essa bainha na roupa de malha? É uma blusa, é um vestido, né? Que a gente vai estar fazendo uma blusa, tá bom? De malha. E se a sua máquina estiver reguladinha, tá bom? Essa minha aqui, ela é regulada. Ela tanto eu costuro, tanto os jeans, né? Olha para você ver. Como tecido fino. Aqui você vê vários tipos de tecidos. Eu tenho até uma outra máquina aqui atrás. No qual, essa partezinha da minha máquina aqui estragou, ó. Menta até aqui dentro do saquinho. Essa parte toda aqui, ó. Na realidade, ela quebrou essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aquela no qual a gente coloca o parafuso. Essa pontinha aqui, ela quebrou. Então, eu vou na loja de costura. De costura, não. De máquinas. E vou comprar essa parte toda. Esse tambor todo aqui. Para eu poder encaixar e colocar um novinho naquela máquina ali. Que também está adaptada para tecido fino e grosso. A única coisa que eu não passo na minha máquina é couro. Porque o couro, ele corre um grande risco de desregular a máquina. Tá bom? Então, aí você me pergunta. O Arly, mas ela costura malha? A gente vai dar uma olhada aqui agora, no vídeo. E a gente vai ver que essa bainha, ela vai ser feita na reta. Tá bom? Eu vou estar explicando para você que não é necessário, no momento, principalmente para você que está começando aí, fazer esse investimento em galoneira, a não ser que você queira mexer com facção, com confecções de roupa. Aí ela vai te dar um retorno maior. Mas quando se trata de consertos de roupa, não é necessário não. Porque se você for viver só do consertos de roupa, o retorno que ela vai te dar para você estar pagando a galoneira vai demorar um pouco mais. A não ser que você também tenha o dinheiro aí já guardadinho e é o seu sonho ou o seu propósito de estar comprando essa galoneira. Entendeu? Então, que você possa sim, estar investindo na galoneira, né? É uma máquina, é um investimento que você vai estar fazendo. Tá bom? Então, barulho um pouquinho fora, mas eu acredito que está dando para ouvir. Então, se você ainda está começando, não tem esse dinheiro para fazer esse investimento, dá para fazer na reta. Basta estar regulando ou que ela venha estar regulada para poder estar fazendo a costura na malha. Porque se ela não tiver, ela pula ponto, ela arrebenta a linha, principalmente quando o cliente vai vestir, porque a linha normalmente ela não estica. Entendeu? E quando o cliente for vestir, ela corre um grande risco de estourar as linhas, de rebentar as linhas. Tá bom? E desde já eu convido a você aí que não é inscrito no nosso canal, a vir fazer parte da nossa família. Costurando e semeando com Arle Abreu. Eu acredito que você vai aprender muito nesse canal. Não só com meus vídeos, mas com comentários aí dos nossos outros amigos, dos nossos outros familiares dessa família. Tá bom? Que é uma família abençoada. Fico muito feliz de ter vocês aí comigo e que eu acredito também que vocês estão felizes de me ter com vocês. Para mim é um grande, um grande prazer ter vocês aí orando por mim como eu oro por vocês. Mas tá intercedendo só pela minha vida, pela vida da minha família, como eu intercedo pela sua e a vida da sua família. Tenho certeza que a graça do Senhor já tem alcançado várias pessoas aí com as técnicas de costura e com as bênçãos. Amém? Vamos lá para o vídeo. Vou estar marcando direitinho e mostrando para vocês e a gente vai estar fazendo. Beleza? Vamos lá então, gente. Aí você me pergunta, o Arle, mas como que você vai fazer essa marcação para poder estar fazendo na bainha na máquina reta? Isso aqui, ó. Medindo o cliente, né? A bainha vai ficar esse comprimento. Coloquei os alfinetes aqui. Então eu posso tirar os alfinetes da marcação. Aqui é o final da barra. Beleza? Estou tirando os alfinetes. Não tem erro. Aí, ó. Aqui vai ficar a bainha. Entendeu? Então, o que eu vou fazer para ficar certinho? Porque eu não posso errar em fazer a bainha um pouco torta nem para lá e nem para cá. Tem que ficar bem certinha. Então, a gente vai estar fazendo o seguinte. Vai estar passando um giz aqui. Ó, tá vendo? Marquei com giz. Vou pegar as duas cavas. Aqui é o vestido. Vai passar a ser uma blusa, tá bom? Vou pegar as duas cavas. Vou levantar. Ó. Cava com cava. Tá vendo para eu perceber? Isso aí, ó. Cava com cava aqui, certinho. Tá bom? Não deixa sair, não. Olha aqui como está diferente aqui embaixo. Está dando para ver? Cava com cava. Deixa eu achar aqui. Passei o giz aqui. Eu vou vir aqui e passar aqui nas duas pontinhas, ó. Aí eu posso abrir tranquilo. A minha referência é esse alfinete aqui, né? Então, eu vou pegar agora. Pôr no giz e pôr no giz. Se você fosse fazer na galoneira, aqui está ok. Entendeu? Você vai lá na galoneira, dobra e faz a bainha. Depois você corta com a tesoura. Só que como não vai ser galoneira, pode tirar os alfinetes, tá bom? Como não vai ser galoneira, a gente vai passar três réguas. Eu tenho a minha régua aqui, que é a minha medida. Ela tem dois e meio de largura, tá bom? Mais ou menos a base das bainhas que eu faço. Marquei a segunda. Está vendo? Aqui, ó. Primeira, segunda. Agora eu vou marcar a terceira. Pronto. Essa daqui não precisa passar embaixo, não. Porque a gente vai cortar nela. Então, a bainha, ela está nessa primeira. Essa segunda vai ser uma dobra. E essa terceira vai ser que vai ficar embutida. Beleza? Então, primeira, segunda e terceira. Você sempre corta para baixo. Ok? Fui ali pegar a tesoura. Posso cortar um pouquinho acima, tá bom? Vai dar um barulhinho de ônibus aí, gente. Isso aí, ó. Cortei um pouquinho acima, tá vendo? Esse aqui é o retalho. Olha aí para você ver. Está vendo? Aqui vai ser a marcação, ó. Aqui vai ser a bainha, ó. Tá bom? Então, a gente vai fazer as viras, ok? Vou levar lá para a máquina, tá? Gente, é isso aí, ó. Fui lá, coloquei linha na máquina, né? Coloquei uma linha, tá bom? Que a gente vai costurar com uma, tá? Uma linha. E na canelinha, também coloquei uma linha. Beleza? Nem coloquei muito, não. Vamos torcer para dar. Acredito que não vai dar para fazer assim. Se não der, a gente coloca mais. Vamos lá. Estou usando a agulha 12, tá bom? Lembrando que a minha máquina, o pezinho dela é fino, tá? A minha máquina, o pé dela é fino, porque tem dois modelos. Tem a pé fino e a pé grosso. Normalmente é da Pan, da Ju, que é a da minha. O pezinho é fino. Se a sua máquina é Singer, eu posso até me enganar. Mas eu acredito que as máquinas da Singer, o pezinho é grosso. Beleza? Mas a numeração continua a mesma. Tá bom? Essa aqui é a 9, eu não vou costurar com a 9, porque é muito fininha. Eu vou costurar com a 12. Beleza? Aliás, é a 11. Essa agulha minha aqui é a 11. Tá bom? Aqui, ó. Peguei a linha lá. Joga para trás. Sempre que você for iniciar a sua costura, não inicia do meio, não. Inicia daqui, ó. Da lateral. Porém, não em cima da lateral. Dobra um pouquinho, um pouquinho para frente. Beleza? Vou estar colocando aqui, você vai ver. Qualquer dúvida também, pode fazer isso aqui, que eu vou fazer agora, ó, para explicar para vocês. Dobra uma, duas, que é onde que vai ficar a bainha. Coloca um alfinetinho. Olha aí para você ver. Vamos lá do outro lado. Uma, duas. Sempre dobrando em cima do giz que você marcou lá na mesa. Beleza? Isso aí, ó. Vamos colocar no meio também, para poder a gente dividir certinho a parte do tecido. Duas. Dobrei, tá vendo? Deixa eu arredar um pouquinho para trás para você ver. Uma, duas. Aqui, ó. Uma. Duas. Ok? Vamos colocar um alfinete. Coloquei. Agora o lado de cá. Uma. Duas. Duas. Duas dobras. Beleza? Isso aí, ó. Beleza? Dividir as quatro partes. Lembrando que nós estamos fazendo uma bainha em malha, ó. Tecido caneladinho, tá vendo? Então, tecido canelado. Então, tecido canelado na máquina reta. Beleza? Warley, minha máquina, quando eu fiz... Um exemplo. Você me perguntando. Beleza? Warley, a minha máquina, quando eu fiz, ficou repuxando demais o ponto de baixo. Solta um pouquinho aqui. Warley, ficou bambo o ponto de baixo. Ficou todo bambo. Aperta um pouquinho aqui. Beleza? Você vai regulando o seu ponto. Ficou bambo embaixo? Aperta aqui. Ficou repuxando? Quando você esticar, ele ficar todo repuxando? Solta um pouquinho aqui. Beleza? Aqui nessa parte aqui, ó. No tensor. Vamos lá, então. Isso aí, ó. Vamos começar pela lateral. Beleza? Será que está dando para você ver direitinho aí? Vou tentar colocar bem pertinho. Vou com todo cuidado para eu não bater a mão na câmera. Tá bom? Porque aqui qualquer coisinha eu encosto. Para você que está gostando do vídeo, eu peço a você que aproveita esse momento que a gente está aí falando, que eu não iniciei ainda. Deixa o seu joinha. Foi lá? Joinha para cima. Obrigado e Jesus abençoe. Isso faz muita diferença no canal. Tá bom? E para você que ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa família. Comente aí se deu certo a sua bainha. Faça um retalho primeiro para você fazer o teste com a sua máquina. Poder estar regulando ela. Entendeu? Pega um retalhinho aí. Faz essas duas dobras. Entendeu? Para você ir se adaptando com a sua máquina. Beleza? Vamos fazer um pequeno retrocesso. Pronto. Vamos lá. Iniciando a bainha. Bem devagarinho. Porque é malha. Tá bom? Sempre jogando para dentro. Certinho. Tomando maior cuidado para não pular fora aqui. Tá bom? Até a gente que já costura mais tempo a gente corre esse risco. Né? Chegando no meio, pode tirar o alfinete. Acerta direitinho. Gente, costurar é muito bom. É muito gostoso. É uma terapia. Cansativo? É. Mas é muito gostoso, tá? Por isso eu convido a vocês a vim fazer parte aí da nossa família. De costureiros. Terminando. Vamos jogar para dentro. Pronto. Pronto. Fiz o retrocesso. Terminando a bainha. Cortando a sobra de linha. Isso aí. Ó. Sem pular ponto. Tá vendo? Não sei se vai dar para você ver que está no branco, mas acho que vai dar sim. Tudo certinho. Agora a gente vai começar agora. Agora a gente não vai... Você lembra que no primeiro a gente costurou assim? Né? Agora a gente vai inverter. A gente vai trabalhar com ela assim. A parte direita para cima. Tá bom? Para quê? Para que você... Vamos conferir. Deixa eu conferir. Se tem linhas... Aí, ó. Não ia dar, ó. Pouca linha. Não ia dar para a gente poder terminar. Então deixa aí eu... Colocar a linha para não poder estar terminando o vídeo. Prontinho. Gente, é uma videoaula, tá? Espero que você esteja aprendendo. Aproveite aí bastante. Passa aí para as suas colegas que mexem com costura também. Para os seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para o canal. E também para aquelas pessoas que querem aprender um pouquinho mais. Prontinho. Pesquei. Então vamos lá. Lembrando que agora a gente vai trabalhar com a parte direita da roupa para cima. Para quê? Para eu poder pegar essa referência aqui, ó. A costura que nós fizemos ela vai passar do lado do pezinho aqui, ó. Tá bom? Para dar uma medida certinha de galoneira. Retrocesso. Vamos lá. Vou mostrar para vocês, tá? Não precisa esticar não precisa praticamente quase nada esticar o tecido porque a máquina já está regulada. Tá bom? Se você quiser ah, Warne, minha máquina não é tão regulada. Dá uma esticadinha. Pouquinha coisa. Tá bom? Qualquer coisa você procure um mecânico aí da sua cidade. Entendeu? Separa uns tecidos aí. Elanca. Próximo tipo de malha, né? Elanca. Essa malha canelada. Tem outra malha. Eu me esqueci o nome dela. Elanca. Malha fria, né? Que pula muito ponto que fica repuxando separa esses retalhos pega aí com com sua outra amiga que mexe com costura com seu outro amigo que mexe com costura e quando o mecânico vier aí na sua casa ou no seu ateliê para estar regulando a sua máquina fala, olha eu quero que você regula nesse tecido também para que possa costurar a malha e possa estar costurando o Oxfot o jeans tá bom? para vocês verem aí aí, ó já estamos finalizando ó finalizou retrocesso tá bom? aqui que é o retrocesso corta a sobra da linha isso aí, ó fizemos a bainha olha ela do lado direito tá dando para vocês verem? porque tá a linha branca no tecido branco acho que tá dando para ver sim olha o lado direito ó o lado avesso, né? sem pular ponto olha o acabamento bem bacaninha tá vendo? não não é galoneira porque a galoneira deixa eu pegar o a bainha antiga dela aí, ó essa bainha antiga dela que é de galoneira, ó tá vendo? não rebenta bainha de galoneira essa é a bainha antiga o retalho e essa aqui é a blusinha que nós fizemos agora máquina reta acabamento super bacana todo embutido olha tá vendo? e não rebenta, tá? deixa eu pegar mais de longe para você ver você vai tirar uma conclusão daqui, ó depois você leva no ferro e dá uma passadinha claro, né? ó tá vendo a tesoura aqui? olha a minha mão aqui vou segurar ela aqui, ó olha a tesoura aqui, ó não rebenta, ó se a sua máquina estiver regulada você pode fazer sem medo tá bom? sem medo de ser feliz beleza? é isso aí gente mais um vídeo para abençoar a sua vida mais uma videoaula que nós fizemos aí uma bainha comum porém agora na máquina reta não é galoneira beleza? muito obrigado pelo carinho de todos um forte abraço aproveite aí os vídeos veja até o final para que você possa entender as técnicas de costura aconselho a você a estar pegando retalho e estar fazendo aí o teste em retalho tá bom? faz as duas dobras direitinho deu bacana? vai para a peça do cliente tá bom? e você tem que crer que você vai conseguir você tem que crer que você pode fazer melhor como eu creio que cada dia eu posso fazer melhor beleza? obrigado se inscreva aí no nosso canal deixe seu joinha comente para que a gente possa estar interagindo aí passa os nossos vídeos para frente e veja os vídeos até o final porque se você ficar pulando acaba que você não vai conseguir pegar aí as vezes detalhes da costura tá bom? sou o Arly Abreu do canal Costurando e Semeando com Arly Abreu e convido a você mais uma vez a vir fazer parte da nossa família abençoada família de fé uma família por toda parte do Brasil até fora do Brasil tem seguidores aí que faz parte da nossa família Jesus abençoe um beijo no coração tchau